Basicamente a mesma coisa, lá vem Nenê, bateu pro gol, bola fácil pra Wilson, a situação do Curitiba é muito semelhante, e olha a boa antecipação, lá vem Cristiano, Dagoberto pediu, Riascos também, o lançamento, Dagoberto, condição legal, bateu mal pro gol, tinha condição, Nenê aplaudiu, Dagoberto chutou muito embaixo, a bola subiu. Veja mais uma vez o lance, condição legal, Rafael Marques dava condição ali no meio, pode ser de bola pro Curitiba, esse é Misael, tenta o drible, perde pro Nenê, Juan, boa bola, pro Negueba, tem cruzamento na direção do Henrique, chegou no Galhardo, linda jogada do Thiago Galhardo, tava atento o Jordi. Ricardo, como você classificaria isso, uma puxeta? Puxeta hoje, puxeta, isso aí é um velocípede, é uma bicicleta. Não chega, só uma bicicleta, né? Nenê batendo o escanteio, 0x0, Vasco e Curitiba, cobrança na entrada da pequena área, Wilson sai bem do gol, Cristiano de cabeça pro meio, pro Riascos, passou, olha a sobra, o toque por cima, Rodrigo errou, Dagoberto levantou pro Rodrigo, a bola ficou um pouquinho alta pra cabeçada do Rodrigo, que não é um zagueiro alto, o Vasco perde uma ótima chance, veja, o Wilson saiu do gol, Cristiano, Riascos, a bola foi tocada pra trás, Dagoberto, Rodrigo, Ricardo Rocha, o Vasco perde uma grande chance. Uma grande chance, agora o Dagoberto fez bem, porque o goleiro, ele tapa o ângulo da jogada do Dagoberto no gol, então ele vê o Rodrigo, é claro, um pouco correndo, eu acho que é importante. O Nenê é um jogador que tem essa qualidade, né? E o Vasco tem que aproveitar isso. Olha o cruzamento do Nenê pro Nagoberto, a sobra fica com o Jorge Henrique, bateu pro gol, no meio do gol defendeu o Wilson. É, e tem que aproveitar principalmente o Nenê, porque esse jogador de qualidade, o Jorge é um jogador mais tático dentro de campo, de marcação. Leandro Silva tem cruzamento na segunda trave, Lúcio Flávio Jordi! Olha só a defesa do Vasco se complicando de novo, Madison e Jordi, é escanteio pro Coritiba, defesaça do Jordi, veja, linda jogada do Leandro Silva, o Lúcio Flávio vem por trás da marcação, o Jordi teve muito reflexo, fez a defesa, e Madison e Jordi quase se complicaram. Olha, o torcedor se lembra do lance do Jomar contra o Joinville, e a zaga do Vasco bate, a sobra do Vasco. O Nenê vai bater de muito longe, o Premier Futebol Clube, o melhor. Ouça o goleiro do Vasco, falando com o Jomar, falando de rebote. Vamos ver quem bate. Lúcio Flávio bateu, por baixo! Pra fora! Passou muito perto. Lúcio Flávio não acredita, leva as mãos à cabeça, fez a opção por cobrar, por baixo, a barreira saltou. Ricardo Rocha, veja mais uma vez, bola passou no meio da barreira, quase gol do Coritiba. Ele, Coritiba, Nenê batendo falta. Faz o cruzamento, Wilson ficou no meio do caminho, olha a sobra, tenta o Vasco, é pressão. Olha o chute pra fora! Rodrigo perdeu! O torcedor não acredita! Mais uma vez, tentativa do Henrique, Rafael Marques tirou. A tentativa na pequena área, o chute do Rodrigo, veja aí. Herreira brigou, Rodrigo com a sobra, a bola pegou na... Ele era o quase gol na Argentina. Vamos ver o Coritiba. Lá vem Henrique na entrada da área, bateu pro gol! Passou perto mais uma vez! O Coritiba leva a perigo com o Henrique Almeida! Luiz, o maior problema do Vasco é fazer gol. E a característica de todos esses jogadores do Vasco que foram contratados... É drama pra Vasco e pra Coritiba. Boa bola pro Cristiano, cara a cara, bateu, salvou o Wilson! Torcedor avisa, sinaliza, era por cima, falta confiança pra tentar o lance mais difícil, condição legal. Cristiano, cara a cara, chutou em cima do Wilson! Saiu muito bem do gol. De novo o Lúcio Flávio, virando o jogo na esquerda, chamando Negeba. Juan faz a ultrapassagem, lá vem Negeba, puxou pro meio, ajeitou, abriu espaço pra bater, colocado! Levou o perigo! Boa jogada! Coritiba trabalha com mais calma, trabalha na direita com o Leandro Silva. Força jogada na entrada da grande área. O corte foi do Jomar, que se complicou. Olha a chance do Evandro! Gol! É do Coritiba! No fim do jogo, o Coritiba marca com o Evandro! Festa paranaense! Festa coxa branca no Maracanã! Evandro! No fim! O Vasco errou! O Vasco entregou de presente! Veja mais uma vez! Jomar, com a bola dominada, se complica, passa errado! Ele deu na... Deu de presente ali pro Rafael Lucas! Deu na boa pro Rafael Lucas! E o Rafael tocou pro Evandro! É gol do Coritiba! Zero vasco, um Coritiba! Evandro! O Coritiba vai conseguindo uma vitória muito importante aqui no Rio! Vai!